Tu és santo Deixa fluir um cântico do seu coração pra ele Deixa subir um cântico do seu coração pra ele Deixa subir E a palavra diz em Apocalipse 5 Que com o sangue dele ele comprou Povos, línguas, raças e nações Eu quero te convidar hoje pra olhar pra esse momento Contemple Jesus entregando por você, querido Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou E se eu sofrer participar Na sua obra eu vou cantar E o salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Pela cruz Pela cruz Pela cruz Me chamou Pela cruz Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O seu amor Pela cruz O seu amor Por sua cruz Por sua cruz Quebrantado Pela cruz Pela cruz Me chamou Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Sem palavras E o meu sino Pela cruz Pela cruz Pela cruz O seu amor Impressionante é o teu amor Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel Impressionante é o seu amor Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel Cante Pela cruz me chamou gentilmente Me atraiu e eu sem palavras me aproximo Com as mãos erguidas cante isso por seu amor Pela cruz me chamou gentilmente Me atraiu e eu sem palavras me aproximo Se eu ando a mensagem da cruz Te morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Levante as suas mãos e cante Levarei, cante Levarei Levante as suas mãos e cante Levante as suas mãos e cante Deporam uma coroa troca Levante-a bem alto, vamos dizer Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível, a indestrutível Sempre viva, semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Deus Amém Pai, temos declarado o poder inerente da tua palavra O poder que transforma O poder que nos muda O poder que nos leva a vivermos aqui na terra O teu plano e o teu projeto Que nesta manhã tu concedas ao pregador Graça Conceda-lhe sabedoria Mas que não lhe falte sobretudo a unção, Senhor Ó Deus, para que esta manhã se converta Em uma manhã de edificação De consolo, de exortação E que possa existir nos corações A fome de conhecer-te mais e mais Em teu precioso nome Amém Vamos assentar, queridos Nós vivemos Semana passada Um tempo assim de Muita angústia Quando aqueles três edifícios Lá no Rio de Janeiro Desabaram Há um ditado que diz É aquilo que os olhos não veem O coração não sente Mas nós não apenas ouvimos Nós não apenas lemos sobre Mas os nossos olhos viram Toda aquela situação Choramos Nos solidarizamos com as famílias Mas por outro lado Nosso coração fica Tão pequeno Diante de uma catástrofe Quando nós lemos dentro da palavra Nós começamos a perceber Que a própria natureza Também nos fala E existem determinados momentos Circunstâncias Que nos levam também A meditar Se hoje você está aqui Não é pelo fato de você Ter muita saúde Ou ser tão jovem É porque Deus continua Tendo um plano E um propósito na sua vida Como explicar Que algumas pessoas Saíram daqueles edifícios Poucos minutos Antes Dele desabar Como explicar Não temos Por que que alguns ficaram Outros saíram Por que que alguns foram E outros não foram Naquele horário Só o Senhor É que está Isso nos deixa Com uma compreensão Que a vida Nós não temos nenhum domínio Sobre ela É tudo que nós temos A única coisa que temos Cada dia É o dia de hoje É por isso que Cada dia você deve Vivê-lo Intensamente Sabe Viver E quando você No final do dia Colocar a cabeça No travesseiro Fechar os seus olhos É começar a meditar Como foi o seu dia Que você possa realmente dizer Esse dia Eu vivi Porque a palavra diz Este é o dia Que o Senhor fez Alegremos-nos E regozijemos-nos Nele Muitas vezes O dia amanhece E você tem Tantas situações Para resolver Algumas situações De pressões Aparentemente Insolúveis Aos olhos humanos Mas quando o seu coração Diz Este é o dia Que Deus fez E Deus fez Esse dia Para o louvor Da sua glória Razão pela qual Nós existimos É para o louvor Da glória De Deus Ou seja Você não existe Os dias passam Não é para você Ficar mais velho É ficar careca Os dias passam Para você Glorificar a Deus Sabe Quando você Entende isso A preciosidade De cada dia Você abraça Sua esposa Com todo carinho Você beija Seus filhos Intensamente Você participa Das reuniões De uma forma Gloriosa Ou seja Quando você tem Esse entendimento Que temos apenas Um dia Para ser vivido De cada vez Viva Senhor Viva Não é que você Vai ficar nessa fobia Ah vou morrer Amanhã Querido Pode morrer agora Se o Senhor te chamar Mas o importante É você viver assim Tão intensamente Cada dia Sabe A palavra diz Para nós amarmos O Senhor Com todo o nosso coração Com toda a nossa alma Com todo o nosso entendimento Mas temos que fazer isso De uma forma Intensa Intensa Nunca pela metade Ou seja Na fé cristã Não tem pela metade Ou é tudo Ou não é nada Ou a pessoa está viva Ou ela está morta Ou ela tem Jesus Ou ela não tem Não existe isso Quase Quase salvo Quase perdoado Quase isto Não Ou somos Ou não somos Então por isso Quando você entende É diferente Não existe Na nossa fé Nada que seja assim Sem importância Lá atrás Eu estou vendo O nosso irmão Engenheiro O Elvis Levanta a mão lá Fica em pé O Elvis ali é fácil de identificar Porque ele parece muito com o pastor Lá tem um aeroporto em cima Também bonito Isso O Elvis é um engenheiro calculista Ele estuda Estudou Para fazer estruturas Assim Agora Toda viga E toda coluna Ela tem uma razão de ser Pode assentar Naquele prédio As pessoas estão buscando Por que que caiu Por que Durante tantos anos Ficou ali Por que que caiu Alguns falam Ah por que Removeram isso Fizeram aquilo Mudaram E isso aqui São explicações Mas depois que o prédio cai As explicações Elas podem nos ajudar A não fazer Determinados erros Nós temos que aprender também Nós sabemos que o mais importante Numa construção É aquilo que não aparece Aquilo que fica enterrado Enterrado Aquilo que fica oculto Na nossa vida No nosso casamento No nosso trabalho Nem sempre nós somos Aquilo que aparentamos ser Nós somos o que somos É Quando nós estamos É aquilo que não aparece As motivações Nosso caráter Nossa integridade Ou seja Nossa vida Está afirmada Sobre alguma coisa Que está Como cantamos Oculta Em Deus Agora Quando lemos a escritura Jesus falou muito Sobre isso Comece comigo Em Mateus capítulo 7 A partir do verso 24 Mateus capítulo 7 O verso 24 Até o 27 Jesus está Concluindo o sermão do monte Jesus está Terminando o sermão do monte Esse término Assim os pastores Chamam de epílogo Ou a conclusão Ou seja Tudo o resumo De tudo que foi falado Se resume muitas vezes Em uma frase Em um pensamento Porque a mensagem Vai caminhando O sermão vai caminhando Mas agora Jesus Quando ele termina O sermão do monte Ele faz uma aplicação E a aplicação Que ele faz É essa Olha Se você não Colocar em prática O que você Acabou de ouvir Tudo que você Ouviu Entrou no seu Ouvido E saiu pelo outro Ou seja Se não Houver Prática Se você não Colocar em prática O que você Ouviu E quando você Olha o sermão do monte A gente fica assim Estasiado Que coisa Tão linda Que mensagem Gloriosa Mas Jesus Não veio para Entreter as pessoas Com palavras Ou simplesmente Com frases Não, não Ele veio para Trazer exatamente Base na nossa vida Veio trazer a vontade Do pai E aqui Jesus Diz assim Tudo aquele Pois que ouve Essas minhas palavras E as pratica Quais palavras? Todas que ele falou No sermão do monte Todas aquelas Que ele inspirou Que estão no velho Testamento Todas estas palavras Todo aquele Pois que ouve Estas minhas palavras E as Pratica Fale comigo Pratica Pratica Sabe Tem pessoas Que gostam De ouvir Mas não é questão De ouvir Ele tem que Praticar A palavra E Jesus Que Que edificou A sua casa A sua casa Sobre areia E caiu A chuva Transbordaram Os rios Sopraram Os ventos E deram Coímpito Contra aquela Casa E ela Desabou Sendo grande A sua Ruína A nossa Fé Se ela Invocar Realmente Em Coisas Práticas Se nós Por isso que é uma Ínfase Na escritura Dizendo Para não sermos Simplesmente Ouvintes Da palavra Mas Praticantes Da palavra Tem muitas Pessoas Que tem A cabeça Cheia Da palavra Mas Não praticam A palavra Então não adianta nada Não adianta nada Não adianta você ter um remédio Sabendo que aquele remédio ali Tem o poder Para curar A sua Enfermidade Você pode Ler a bula Tantas vezes Decorá-la Toda a composição Química Daquele remédio E saber Tudo a respeito Daquilo Mas se você Não tomá-lo Querido Você vai Para o caixão Da mesma maneira Não adianta você Ter a cabeça Cheia É preciso Que você Pratique A palavra Por quê? Porque mais dia Menos dias Pode acontecer O que está escrito aqui Em Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13 Verso de 1 a 5 Lucas capítulo 13 De 1 a 5 Jesus estava pregando Falando E na época E na época de Jesus Existiam situações Como as nossas Hoje Pessoas morriam Atropeladas Casas caíam Menino morria Afogado Outro morria Queimado Essas coisas Existem Estão aqui Fazem Eu não quero dizer Que era o plano Primeiro Mas estão aqui Porque todos nós Fomos envolvidos Por elas Mas está escrito Lucas 13 Olha Naquela mesma ocasião Chegando alguns Falavam a Jesus A respeito dos galileus Cujo sangue Pilato Misturara Com o sacrifício Seus membros Realizavam Ou seja As pessoas Conversam Conversavam sobre tudo Naquela época Não tinha televisão Não tinha rádio Não tinha jornais Como hoje Mas as pessoas Conversavam As notícias Chegavam E Jesus volta E diz Olha o verso 2 Ele porém Lhes disse Pensais Que esses galileus Eram mais pecadores Do que todos Os outros galileus Por terem padecido Essas coisas Não eram Eu vou Afirmo Se porém Não vos arrepender Diz Todos igualmente Perecereis Olha o verso 4 Ou cuidais Que aqueles Dezoito Até ontem Tinha achado Já dezessete Corpos Nesse desastre Aqui Foram dezoito Jesus diz Ou cuidais Que aqueles Dezoito Sobre os quais Desabou A torre de Siloé E os matou Eram mais culpados Que todos Os outros Habitantes de Jerusalém Não eram Eu vou Afirmo Mas se não Os arrepender Diz Todos igualmente Perecereis Muitas vezes Nós queremos Respostas Nós queremos Respostas Respostas Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Sempre fazemos Esse tipo De pergunta Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Mas as respostas Elas podem ajudar Em algumas coisas Mas elas não Trazem de volta Aquilo que já Aconteceu Respostas Podem prevenir E isso é tão bom Mas algo Que não é bom Nós chegarmos Diante de Deus Sempre com os Nossos porquês Porque os caminhos Do Senhor Não são os nossos Caminhos Como os pensamentos Dele E a Bíblia diz Que não são Os nossos pensamentos Também O caminho de Deus Para esse aqui Pode ser diferente Desse Quando olharam lá E Pedro Ficou falando lá A respeito de João E João O que vai acontecer Logo depois Da morte de Jesus Da ressurreição dele E está escrito apenas Se eu quero que ele fique Eu tenho um projeto Para a vida dele Eu como Eu tenho um projeto Para a sua vida Algo que você Sempre tem que guardar Essa compreensão Que você é amado Por Deus Que Deus te ama Deus sabe Deus sua vida Está escondida Em Deus Quando você caminha Com essa compreensão Eu sei que sou amado Por ele Tudo que nós temos Que saber na Bíblia Se você pudesse Espremer a Bíblia Todinha Todinha Você ia ver Apenas uma frase Que o Senhor é bom E a misericórdia dele Dura Para sempre Aqui Jesus Cristo Estava apenas Tocando nesse assunto Dizendo Olha isso que aconteceu lá A torre que caiu São fatos E ele duas vezes repete Olha o verso 3 E o verso 5 São iguaizinhos Nenhuma vírgula Está fora do lugar Ele repete A mesma coisa Dizendo Não eram Eu vou Afirmo Mas se não Vos arrepender Diz Todos igualmente Perecereis Jesus está falando Em outras palavras Olha, cuide da sua vida Cuide da sua vida Cuide Cuide você Você não sabe a hora Você não sabe o momento Cuide 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 você A igreja Uma das figuras dela Ela é um edifício É verdade que estamos aqui Nesse edifício Isso é um edifício Mas a igreja Também É um edifício Eu e você Somos pedras vivas Que estamos Sendo edificados Cada dia Como casa do Senhor Abra comigo Em 1 Coríntios Capítulo 3 1 Coríntios Capítulo 3 A partir do versículo 10 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo 3 A partir do versículo De número 10 Existem duas figuras Na Bíblia Também para a igreja Uma delas É edifício A outra é Que a igreja Também é A lavoura de Deus Tanto o edifício Como a lavoura Começam De baixo Para cima E são Enterrados Ou seja Quando esse prédio Foi construído Foi feito Uma estrutura enorme Que está aqui embaixo Para poder suportar Todo esse peso Ficou o que? Enterrado Você não vê Nós não vemos Ali daquele lado A fundação é tão profunda Tão larga Ficou uma fundura De 12 metros O equivalente A um prédio De quatro andares Sabe o que é isso? Antes de começar A subir ali Aquelas paredes Subir Parecer a terra Nós enterramos Praticamente Um edifício ali De quatro andares Quatro andares É por isso É por isso que quando Você está aí na galeria Você pode pular Mesmo Viu? Que não vai cair Ou seja O que podia ter sido Feito Ou seja Não houve nenhum Tipo de economia Nas fundações Porque muitas vezes As pessoas querem Economizar no lugar Onde Não aparece Não vai aparecer Mas um dia Vai aparecer o que? O desastre Mas a igreja Ela tem essa compreensão E Paulo fala aqui Olha Segundo a graça de Deus Que me foi dada Lancei o fundamento Como prudente construtor E outro edifica Porém sobre ele Cada um veja Como edifica Porque ninguém Pode lançar Outro fundamento Além do que foi posto O qual é Jesus Cristo Contudo Se alguém edifica Sobre o fundamento É ouro Se o que alguém edifica Sobre o fundamento É ouro Prata Pedras preciosas Madeira Feno Palha Manifesta Se tornará A obra de cada um Pois o dia demonstrará Porque está sendo Revelada pelo fogo E qual seja a obra De cada um O próprio fogo Provará Se permanecer A obra de alguém Que sobre fundamento Edificou Esse receberá Galardão Se a obra de alguém Se queimar Sofrerá ele dano Mas esse mesmo Será salvo todavia Como que através do fogo Verso 16 Não sabeis que sois Santuário de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Se alguém destruir O Santuário de Deus Deus o destruirá Porque o Santuário de Deus Que sois vós É Sagrado Queridos Uma das razões Porque cada domingo Nós falamos esta Eu sou o que a Bíblia Diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia Diz que eu tenho Eu posso o que a Bíblia Diz que eu posso Nós cada dia Nós pregamos A palavra Porque o fundamento É a palavra Sabe O fundamento Não são as suas emoções Muitas vezes Existem pessoas Que caminham Através das emoções Sabe É tão gostoso A gente sentir Aqueles arrepios Aqueles sapatinhos de fogo Essas coisas São gloriosas São gostosas São boas Mas isso querido É como se fosse A cereja Em cima do pudim Ou seja A base da nossa fé É a palavra Ou seja O que sustenta A nossa vida É a palavra Sabe Tem pessoas Que tem O geriza da palavra Muitas vezes Ele quer Ele quer Outras coisas E não a palavra O que te sustenta Querido O que te mantém Em pé É a palavra Quando você Vê Jesus Em todos os momentos Seja das tentações Ela estava Ele dizendo Está escrito Está escrito Está escrito Ou seja O que te mantém É a palavra Você edifica Sua vida Sobre a palavra Ou seja É importante Exatamente isso Onde Como sua vida Está sendo edificada Se alguém Edifica sua vida Apenas Através de emoções Ele vai correr De um lado Para o outro Onde for mais Emocionante Para ele Onde ele Gritar mais Onde ele Pular mais Ah o culto Foi maravilhoso Foi Como que foi Aí eu dava Cada pulo Dessa altura Querido E depois Você vai pulando Para casa Na hora da dor Você pode pular Querido Pode Eu não sou contra Pular Eu pulo Eu choro Eu danço Ou seja As emoções Fazem parte Da nossa história Mas querido Você tem que ter A palavra Aqui Paulo Está dizendo Segundo a graça De Deus Que me foi dada Lancei o fundamento Lancei o fundamento Como prudente Construtor Ele não coloca Só a palavra Construtor Ele coloca a palavra Prudente Prudente Que tem muito Construtor Que ó Rouba o material Ou seja O engenheiro Mandou ele colocar Dez Ele coloca seis Mas o prudente O engenheiro Pediu para colocar Dez Ele coloca doze Ou seja Prudente Ou seja Na nossa vida Na nossa vida Tenha essa compreensão Queridos Faça sempre mais Sabe Faça sempre mais O religioso Faça aquilo que pediu O religioso só faz Aquilo que foi pedido Para ele Mas sabe Faça mais Faça mais Sabe Faça mais Sabe Nós temos assim Que surpreender A Deus Ah mas como eu vou Surpreender a Deus Fazendo mais Sabe É tão diferente A nossa fé É exatamente isso Ele diz Olha Eu lancei o fundamento Como prudente Construtor Outro edifica Sobre ele Ou seja Um faz A fundação O outro vai edificar Sobre ele Agora A ordem é essa Porém cada um veja Como edifica Como é que você está edificando Sua família Como é que você está edificando A sua família Como é que você está edificando Seus filhos Como você está edificando Seus netos Como você está edificando A palavra diz Veja cada um Como Edifica Como você está fazendo Veja cada um Ou seja Muitas vezes Nós queremos olhar Os outros Mas a responsabilidade É pessoal Ou seja Cada pessoa Vai dar conta De si mesmo A Deus Olha para o seu irmão Eu digo Meu irmão Eu ia dizer para você Cuide da sua vida Que eu cuido da minha Mas isso está errado Meu irmão Me ajuda Eu preciso da sua ajuda Eu não sei cuidar de mim mesmo É mesmo É isso mesmo Talvez as pessoas Cuide da sua vida Eu sei cuidar da minha Não querido Nós precisamos Um dos outros Ou seja No fundamento Ou seja Paulo está dizendo Exatamente isto Olha aqui Verso 14 Se permanecer A obra de alguém Que sobre o fundamento Edificou E se receberá Galardão Se a obra de alguém Se queimar Sofrerá ele o dano Mas esse mesmo Será salvo Todavia Como que através do fogo E ele volta E diz Ah não estou falando De construção Estou falando de edifício De tijolo Cimento Não Ele volta no 16 E diz assim Não sabeis que sois Santuário de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Você querido É esse edifício de Deus Todos nós juntos Formamos A igreja do Senhor Formamos a igreja Somos a igreja Agora nós temos Estar edificados Sobre uma rocha Por que que nós Tivemos que descer Tantos metros Aqui Para fazer essa construção Até encontrarmos Um terreno Sólido Outras vezes Você tem que encontrar Uma rocha Encontrar uma rocha Encontrar uma rocha Vai, vai, vai Até você encontrar ali Aquela rocha Aí você diz Eu posso edificar Sobre ela Quero que você abra comigo Em Deuteronômio Capítulo 32 Um dos nomes de Deus Deus se revela Nossa vida Nossa vida Vai estar edificada Em cima Dele Tem que estar em cima Dele Por Ele Deuteronômio 32 O versículo De número 4 Deuteronômio 32 Verso 4 Diz Eis a rocha Suas obras São perfeitas Porque todos Os seus caminhos São juízos Deus é fidelidade E nele Não há injustiça É justo E reto Eis a rocha Vamos falar Eis a rocha Outra vez Eis a rocha Outra vez Eis a rocha Ou seja Deus não é uma areia movediça Deus não é uma armadilha Ele diz a palavra Eis a rocha Sabe Quando você edifica Sua vida Em cima Dessa expressão Eis a rocha Suas obras São perfeitas Porque todos Os seus caminhos São juízos Deus é fidelidade E não há nele Injustiça É justo E reto Olha o verso 31 Verso 31 Porque a rocha deles Ou seja Quem não tem Jesus ainda Quem não tem ele como a rocha Diz assim Olha Porque a rocha deles Não é como a nossa rocha E os próprios inimigos O Atestam Porque a rocha deles Não é como a nossa rocha Sabe Todas as pessoas Têm um fundamento Todas Todas as pessoas Constroem a vida Sobre um fundamento Todas as religiões Têm um fundamento também Cada uma delas Tem Mas aqui A palavra do Senhor Diz Porque a rocha deles Não é Como a nossa rocha A rocha deles Não é como a nossa rocha Porque Os próprios inimigos Atestam Ele é a nossa rocha Diga Ele é a nossa rocha Diga ao seu irmão Meu irmão Deus é a minha rocha Deus é a minha rocha Deus é a minha rocha Mersamuel capítulo 2 Mersamuel capítulo 2 Verso 2 Mersamuel capítulo 2 O versículo 2 Diz assim Não há santo como o Senhor Porque não há outro Além de ti E rocha não há Nenhuma Como o nosso Deus Não há santo Como o Senhor Porque não há outro Além de ti E rocha não há Nenhuma Nenhuma Como o nosso Deus Segundo Samuel Vamos para Segundo Samuel Capítulo 22 O verso 47 Segundo Samuel Capítulo 22 O verso 47 Vive o Senhor Hoje nós vamos cantar Daqui a pouco Vive o Senhor E bendita seja a minha Rocha Exaltado seja O meu Deus A rocha da minha Salva Você pode dar um aplauso Ao Senhor É esta a realidade Vive Vive o Senhor Bendita seja A minha Rocha Exaltado seja O meu Deus A rocha da minha Salvação Ah, quando você Chega no livro De Salmos Salmos Descortim Nesta verdade De uma maneira Assim Tão intensa Olhe no Salmo 18 O Salmo 18 Verso 31 Salmo 18 Verso 31 Salmo 18 Verso 31 Diz Pois Quem é Deus Senão o Senhor E quem é rochedo Senão o nosso Deus Salmo 28 O verso 1 Salmo 28 Verso 1 Diz A te clamo A te clamo O Senhor Rocha minha Não seja surdo Para comigo Para que não suceda Se te calares Acerca de mim Seja o semelhante A os que descem A cova Aí ele vai dizendo A te clamo O Senhor Rocha minha Salmo 62 O verso 2 Salmo 62 O verso 2 Diz assim Só ele Fale comigo Só ele Outra vez Só ele Só ele Só ele Só ele Salmo 62 O verso 2 Diz Só ele É a minha rocha E a minha salvação E o meu alto refúgio Não serei muito Abalado Você pode ser abalado Irmão Mas você nunca vai ser Muito abalado Você pode ser abalado Mas você nunca vai ser Muito abalado Ao ponto de sucumbir Ele disse No mundo Você vai passar por abalos No mundo Você vai passar por sacudidelas No mundo Você vai passar por aflições No mundo Você vai ser sacudido Mas ele diz Tende bom ânimo Eu venci O mundo Eu venci O mundo Tudo pode ser abalado Quando Jesus foi crucificado Durante um período A Bíblia diz A Bíblia diz que naquele exato momento Houve um terremoto Tudo sacudiu Tudo 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 Abalou Tudo Tudo Até o templo Foi abalado Que o véu do templo Se rasgou De alto a baixo Os túmulos Foram sacudidos As portas dos túmulos As pedras que estavam ali Foram movidas Foram movidas Movidas Se houve um terremoto Tudo foi abalado Por que a cruz não caiu? Por que a cruz não caiu? O epicentro daquele terremoto Foi ali A cruz Tudo foi abalado Por que a cruz não caiu? Querido Quando você entende Essa verdade Quando você vive Sobre a rocha Querido Tudo pode abalar A sua direita A sua esquerda A frente A trás Você permanece Em colo A cruz Jamais Vai ser abalada Tudo pode Sacudir Em sua volta Mas a cruz Não foi movida Um milímetro Sabe por que? A cruz É a vontade De Deus O que nos mantém Na fé O que mantém A nossa vida O que mantém Esse edifício aqui São as colunas E as vigas 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 É a cruz É a cruz Hoje nós começamos A cantar Sobre a cruz Sim, eu amo A mensagem Da cruz Querido Você não pode arrancar Um pedacinho Da cruz Você não pode arrancar Um pedaço Dela Você não pode dizer Senhor, olha Eu não quero mais Jesus disse Alguém que vira Após mim Negue-se a si mesmo Deixe seu achismo De lado Tome a cruz Tome a sua cruz Ele disse Me siga Me siga A cruz fala De aliança A cruz fala De pacto A cruz fala De compromisso De compromisso Hoje eu quero Eu precisava Hoje ficar aqui O dia inteiro Com os irmãos Mas eu Estou quase acabando Um pouquinho só Eu quero falar Um pouco sobre A sua família Seu casamento Quantos que são casados Aqui, levante as mãos Quem não é casado Levante a mão Um dia você vai casar Querido Olhe pra mim Faça assim Com a sua mão Faça assim O polegar Vai representar Como se fosse Os seus pais Os seus pais Seus pais O indicador Vai representar Seus irmãos Seus amigos O dedo médio Vai representar Você O dedo anelar Vai representar Exatamente O seu cônjuge Você que é casado Você o tem já Você que não é casado ainda Um dia Vai ter uma aliança E o dedo mindinho Vai representar Seus filhos Como se fosse Sua família Pai Seus filhos Não Seus irmãos Seus amigos Aqui é você Agora Esse dedo aqui É o dedo da aliança Dedo da aliança E esse mindinho Vai representar Seus filhos Agora faça assim Junte as duas mãos Olhe pra mim Faça assim Com as suas mãos Agora você vai pegar você Vai esconder você Então você É o dedo Do meio Tá bom? Não é o dedo do meio Você vai fazer assim com ele Olha, assim Assim Faça assim Aponta Faça assim com a mão Põe o dedo do meio Os dois dedos Apontando pra você Fez? Todo mundo fez? Olha pro vizinho do lado Se ele fez Deus estabeleceu Um fundamento Que seria assim Um dia Você vai sair Da casa dos seus pais Não sai? Sai fácil Só mexe com o pai Um dia você vai sair Da casa do seu pai Seu pai vai sair Vai sair da sua casa Vai sair da sua vida Vai sair Um dia seus irmãos E amigos vão sair também Da sua vida Não vão? Vão Um dia Deus vai te dar filhos Mas um dia seus filhos Vão embora também Faça assim Faça assim Fez assim Agora sobrou apenas quem? Você e seu cônjuge Agora tente abrir Abre aí Tente abrir Não, tente abrir Assim Você conseguiu? Ninguém consegue Se você conseguiu Você passou sabão no dedo Ninguém consegue Você conseguiu? Faça força Quero separar Da Renata Não tem jeito Não tem Tem, Ciro Não tem Não tem por causa De quê? Por causa Disso aqui Por causa Disso É uma aliança É uma aliança Que você tem O que mantém Muitas vezes Um casamento O que mantém Um casamento Tinha um pastor Que na juventude Casado A esposa dele Fica tetraplégica E ele fez Todo O ministério dele Com a esposa Daquele jeito O que mantinha Era exatamente Essa aliança Aqueles que vêm Vem pra Jesus Muitos já vêm Com a vida Toda arrebentada Alguns já vieram Já passaram Por dois Três casamentos Vem pra Jesus Jesus recebe A pessoa Começa a vida Nova Tudo é diferente Agora Mas ele vai começar A edificar A vida dele Sobre esse fundamento Que é o fundamento De pacto Que é compromisso Tudo pode ser Abalado Tudo pode ser Abalado Tudo 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 pode ser Abalado Os pais vão embora Os irmãos vão embora Os filhos vão embora Os amigos vão embora Mas quando ele entende A base Não consegue Não consegue Separar Não consegue Não tem jeito Ah eu vou suportar Não é que você vai suportar Você vai transformar Deus vai te dando graça E eu tenho testemunhos aqui na igreja De tantos irmãos Que eu poderia chamá-los aqui a frente Pra dar o testemunho Quando ele entendeu Essa verdade Ao invés de procurar A eutanásia Ele disse Eu vou investir O senhor é minha rocha Eu edifico a minha vida Sobre essa rocha Eu vou permanecer Eu vou permanecer Sabe Quando você tem Esse fundamento É algo diferente Isaías capítulo 28 Versículo 16 Isaías Capítulo 28 Verso de número 16 Diz Portanto assim Diz o senhor Deus Eis que assentei em si É uma pedra Pedra já provada Pedra preciosa Angular Solidamente assentada Aquele que crê Não Foge Esta pedra aqui É Jesus É Jesus Quando Jesus Pergunta aos seus discípulos Quem diz os homens Que eu sou Uns começaram a dizer O senhor é isso Isso e aquilo Outro Aquilo outro E Jesus perguntou Mas vocês O que dizem que eu sou E Pedro diz Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Aí Jesus volta e diz Pedro Você é bem-aventurado Porque não foi carne Nem sangue Que te revelou Esta verdade Por isso Pedro Eu te digo Você é Pedro Sobre esta pedra Eu edificarei A minha igreja Não era que Pedro Era pedra A declaração de Pedro Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Eu vou edificar a minha igreja A igreja foi edificada Sobre esta declaração Esta declaração aqui Que Ei Jesus É O Cristo O filho do Deus vivo Isaías 700 anos antes Havia dito Portanto assim diz O Senhor Deus Eis que eu assentei Em si a uma pedra Pedra provada Pedra preciosa Angular Solidamente assentada Aquele que crê Não foge Não foge Não foge Era Timóteo Capítulo 6 Versículo 19 1 Timóteo Capítulo 6 O verso de número 19 Muitas vezes nós achamos que Os pais devem deixar para os filhos Isso e aquilo Se você puder deixar Pode deixar filho Não é pecado não Mas procure deixar para os seus filhos Deixar um legado para eles Deixar a sua fé Deixar esse testemunho E Paulo diz assim Que acumulem para si mesmos Tesouros Sólido fundamento Para o futuro Afim de se apoderarem Da vida Eterna Ou seja Deixe para a sua geração Deixe para os seus filhos Esse fundamento Deixe essa realidade Tão gloriosa Que esse é o tempo do Senhor Aquilo que Deus tem Jesus É essa pedra Quando você lê Os pregadores Em Atos Capítulo 4 Versículo 11 Você vai ver Como que os apóstolos Falavam de Jesus Pedro está pregando E olha o capítulo 4 Atos 4 Versículo 11 Atos 4 Versículo 11 Diz assim Este Jesus É pedra Rejeitada por vós Os construtores A qual se tornou Pedra Angular Olha o verso 12 E não há salvação Em nenhum outro Porque abaixo do céu Não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos Salvos Quando você vai lendo As escrituras Vai percebendo aqui O Senhor dizendo A palavra diz Este Jesus É pedra Rejeitada por vós Os construtores A qual se tornou A pedra Angular A pedra angular É aquela que faz o ângulo Naquela época Não tinha o concreto armado Como temos hoje As pedras eram preparadas E havia aquela pedra angular Que era maior Que segurava Que amarrava As outras pedras E se transformava Na base da construção Este Jesus É pedra rejeitada Por vós Os construtores A qual se tornou A pedra angular Hoje Muitos continuam Rejeitando Jesus Como essa pedra Muitos continuam Rejeitando Jesus E aí desmorona O casamento desmorona A empresa desmorona Os sonhos desmoronam A saúde desmorona As coisas vão desmoronando Mas quando você tem Essa compreensão Jesus é a pedra angular Da minha vida Eu estou edificado Sobre Ele Por isso a palavra Este Jesus É pedra rejeitada Por vós Os construtores A qual se tornou Pedra angular Mas no verso 12 Leia comigo Levante uma das suas mãos E leia o verso 12 Comigo Vamos ler juntos E não há salvação Em nenhum outro Porque abaixo do céu Não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos salvos Outra vez E não há salvação Em nenhum outro Porque abaixo do céu Não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos salvos Na construção Você não pode mover A coluna E você não pode mover A viga No projeto de Deus No projeto de Deus Quando você lê Efésios capítulo 2 Versículo 20 O que eu estou fazendo aqui Nesta manhã É o que está escrito aqui Em Efésios 2 20 Tem pessoas que não dão valor a isso Mas é isso que segura Diz aqui a palavra Efésios 2 20 Edificado sobre O fundamento Dos apóstolos E profetas Sendo ele mesmo Cristo Jesus A pedra angular No qual Todo edifício Bem ajustado Cresce para Santuário Dedicado ao Senhor No qual Também Vós juntamente Estais sendo Edificados Para habitação De Deus No Espírito Só para falar Sobre esses dois versos Esses versos aqui Nós podemos Gastar um ano inteiro E nós esgotaríamos Diz o verso 20 Edificado sobre O fundamento Dos apóstolos E profetas Os apóstolos E profetas Onde estão? Aqui Onde você encontra Os apóstolos E profetas? Aqui Mas hoje Temos apóstolos E profetas Também Que falam A palavra do Senhor Edificado sobre O fundamento Dos apóstolos E profetas Sendo ele mesmo Cristo Jesus A pedra angular No qual Todo edifício Bem ajustado Cresce Para santuário Dedicado ao Senhor No qual Também Vós juntamente Estais sendo Edificados Você está Sendo edificado Para habitação De Deus No Espírito Fique em pé No seu lugar Por um instante Põe sua Bíblia No banco Põe suas duas mãos Aqui no seu coração Diga assim Eu estou sendo Edificado Para morada De Deus Olhe para mim Tudo na sua vida Seria Tão diferente Se você Jamais Esquecesse Que você Está sendo Edificado E que você É morada De Deus É pena Que muitas vezes As pessoas Leem apenas A placa Edifício Só que ele Lê dizendo assim É difícil Mas não é Difícil não Querido Deixe Deus Trabalhar Em sua vida Deixe ele Agir Na sua vida Deixe ele Agir Sabe Você Existe Para ser A morada Dele A razão Pela qual Seu coração Pulsa A razão Pela qual Você continua Vivo É só Porque ele Continua Tendo Esse propósito Em você Para você Ser Morada Dele Habitação Dele Cristo Ele habita Em nós Jesus Jesus disse Se alguém Me ama Meu pai O amará E viremos Para ele E faremos Nele Morada Cristo Habita Em mim Cristo Habita Em mim Vamos dizer Cristo Habita Em mim Outra vez Cristo Habita Em mim Outra vez Cristo Habita Com a sua mão No peito Olhe Para mim Quando Jesus Entra Tudo muda Você passa A ser Morada De Deus Você não é Da religião De Cristo Tantas pessoas Hoje Entrem Os templos Mas muitos Estão Tendo uma Compreensão Tão errada Do que seja A vida Muitos acham Que a beleza Da vida É ter Dezoito Caminhões Dezenove Apartamentos Oitenta Empresas Tudo isso Se você puder ter Pode ter A sua maior Riqueza É você Poder dizer Cristo Vive em mim Sabe Na hora Quando tudo Estiver sendo Abalado Tudo Tudo Estiver sendo Abalado Tudo A cruz A cruz A cruz Permanece Em pé Somente Ela Nesta manhã Dê a mão Irmão que está aí Ao seu lado Nós vamos cantar Esta verdade Sua fé Sobre a rocha Sobre a sua fé Sobre aquele Que diz Eis a rocha Não é um pedregulho É a rocha Essa declaração Tu és o Cristo O Filho do Deus Vivo Sua fé Lá no rio Ninguém podia dizer Na manhã Daquele dia Que aqueles prédios No outro dia Estariam lá embaixo Ninguém saiu de casa Achando que seria Seu último dia Ninguém Mas os prédios Caiu Algumas pessoas Não voltaram Para cá Mas quando você Está firmado Na rocha Nada Nada Levante a mão Do seu irmão Vamos proclamar Vem a minha rocha Para sempre Em angústia Eu invoquei ao Senhor E Ele escutou O meu clamor A terra se avalou E tremeu O céu Trovejou E desceu Do alto Me estendeu A mão Na minha angústia Eu invoquei ao Senhor E Ele escutou O meu clamor A terra se avalou E tremeu E o céu Trovejou E desceu Do alto Me estendeu A mão Me tomou Me livrou Das muitas águas Me trouxe A um lugar Espaçoso Fez meus pés Velozes Com a luz da coça E nas alturas Me vivou E do Senhor Bendito seja Minha rocha Exaltado Seja o Deus A minha Salvação E do Senhor Bendito seja Minha rocha Exaltado Seja o Deus A minha Salvação Na minha angústia Eu invoquei ao Senhor E Ele escutou O meu clamor A terra se avalou E tremeu E o céu Seu fechou E desceu Do alto Existe A sua A sua Me tomou Me livrou Das muitas águas Me trouxe Ao lugar Espaçoso E os meus pés Velosos Com a luz da coça E nas alturas Me livrou Viva o Senhor Bendito seja Minha rocha Exaltado Seja o Deus A minha Salvação Viva o Senhor Bendito seja Minha rocha Para sempre Exaltado Seja o Deus A minha Salvação Me tomou Me livrou Das muitas águas Me trouxe Ao lugar Espaçoso E os meus pés Velosos Com a luz da coça E nas alturas Me livrou Viva o Senhor Bendito seja Minha rocha Exaltado Seja o Deus A minha Salvação Viva o Senhor Bendito seja Minha rocha Exaltado Seja o Deus A minha Salvação Salvação Aleluia 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 Para sempre Rapalda, eis a rocha A rocha Bata seus pés e diga, meus pés estão sobre a rocha Põe as mãos no coração Só o Espírito Santo movendo agora em nosso meio Olhe para mim Eu gostaria tanto de conhecer todos vocês Mas só Deus que conhece a todos Mas eu sei que Ele conhece tão profundamente a sua vida Porque a Bíblia diz que Deus conhece os que são Dele Quem é Dele é aquela pessoa que se entrega a Ele Quem é Dele é aquela pessoa que um dia Abre o coração e faz esse convite Jesus, entra na minha vida Ele mesmo diz Eis que estou à porta e bata Se alguém abrir a porta, eu entrarei Fearei com Ele e Ele comigo Feche os seus olhos por um instante Com a mão no seu coração Repita uma oração e eu vou pedir Que todos nós possamos nos identificar Com os que estão aqui E com milhares que nos assistem agora pela televisão Olhe comigo dizendo assim Senhor Jesus Eu ouvi Que Tu és esta rocha E eu quero Edificar a minha vida Sobre esse fundamento Sólido Eu reconheço Que sou um pecador Tenho andado longe do Senhor Mas nesta hora Eu Te convido Jesus Entra na minha vida Eu Te recebo Como meu Senhor E meu Salvador E eu Jesus Que um dia andei contigo Agora eu volto Na certeza Do Teu perdão Continue com as Suas mãos Sobre o Seu coração Os olhos fechados E eu vou orar Você não vai precisar repetir Esta oração agora Mas eu quero orar Só por você Por você que nesta manhã Entrega a sua vida a Jesus Por você que pela primeira vez Orou dizendo assim Jesus Entra na minha vida Jesus Eu Te recebo Como meu Senhor e Salvador Quero orar por você Que um dia andou Nos caminhos dele Se desviou E hoje volta Aos caminhos dele Para que eu ore Por você Eu vou pedir Que você aí No seu lugar Levante uma das Suas mãos Você que hoje Entrega a sua vida A Jesus Ou você que Volta aos caminhos dele Levante bem alto A sua mão Onde você estiver Seja um jovem Uma criança Uma adulta Estou vendo Estou vendo Essas mãos erguidas Sem constrangimento Levante a sua mão Mais alto que você puder Pode levantar a sua mão Isso Isso Agora eu vou pedir algo Enquanto nós vamos cantar Esta mesma verdade Que entoamos agora Eu vou pedir Que você que levantou A sua mão Saia do seu lugar E você virá Até aqui a frente Nós vamos orar Por você agora Quem já está Sobre a rocha Olhe para a pessoa Que está junto De você E diga para essa pessoa Venha É a hora de Deus Para a sua vida É a hora de Deus Para a sua vida Pode vir Você que hoje Entrega a sua vida A Jesus Você que volta Aos caminhos dele Deixe seu lugar E venha É a hora de você sair Desse lugar Escorregadinho Colocar a sua vida Sobre o fundamento É a hora de você vir Venha 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 Lá da segunda galeria Da primeira Aqui do Téreo Venha 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 Esposa Venha 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 É a hora de Deus Para você Venha 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 A Terra Derlada Se salgou E tremeu O céu Trovezou E desceu No alto Me estendeu A mão Me tomou Me livrou Das muitas Águas Que trouxe A um lugar Espaçoso Meus pés verlozes, corpos da coça e nas alturas me firmou Viva o Senhor, bendita seja a minha rocha Exaltado seja o Deus da minha salvação Viva o Senhor, bendita seja a minha rocha Exaltado seja o Deus da minha salvação Vocês que estão aqui à frente, chegam aqui bem pertinho de mim, podem chegar Eu queria que sem exceção, todos os pastores e obreiros se aproximassem agora Você que está aí no seu lugar Mas você sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui É a hora de Deus para a sua vida Esse é o momento dos céus para você Esse é o momento mais precioso E você que está na sua casa Não importa onde você esteja nos assistindo agora Aí você pode estar fazendo o que essas pessoas estão fazendo Elas estão se entregando a Jesus Estão tomando Jesus como Salvador e Senhor Você pode fazer Vai aparecer um telefone agora aí Estamos aqui em Belo Horizonte No Brasil, em Minas Gerais Código aqui é 31 Nosso telefone é 3429-9550 3429-9550 Ligue, nós vamos orar com você Abençoar o seu coração Igreja, estenda as mãos Mais vidas estão chegando Podem trazê-las aqui para a minha esquerda Podem trazê-las Igreja, não existe nada mais belo debaixo do céu Do que quando uma pessoa se entrega a Jesus Do que quando um pródigo volta para a casa do Pai Tudo é novo, tudo é diferente Por isso, igreja, que você ore comigo dizendo Ó Deus e Pai Estes corações Se aproximam do Senhor Arrependidos Que nesta hora Tu possas confirmar Pelo Teu Espírito Santo A obra da salvação Da reconciliação Nestas vidas Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Desligamos delas Todo o poder de Satanás E ligamos agora Estas vidas Com a Tua vida Que elas sejam A partir de agora Moradas Do Espírito Santo Da vida de vocês Nesta manhã Foi quebrado Todo o poder das trevas No momento Quando você saiu do seu lugar Quando você deu um passo Dizendo Jesus Entra na minha vida Ele entrou Nunca mais Ele vai sair Nunca mais Ele entrou Para nunca mais sair Tudo será tão novo Tão diferente Na sua história Na sua história Porque Jesus Ele disse Aquele que vem a mim De maneira alguma Eu lançarei fora E ninguém O arrebatará Das minhas mãos Ninguém Toda a sua vida Está Nas mãos de Jesus E você hoje Tem também Uma nova família Pessoas que estão Com os pés sobre a rocha Que você vai poder Contar com elas Para te ajudar Nessa caminhada Eu vou contar Até três Quando eu falar três Eu vou pedir Que você vire Para você conhecer Seus novos irmãos A sua família A igreja vai levantar As duas mãos comigo Vamos contar Um Vem devagar Dois Três Vire agora Vire 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 Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Desprezando A glória do Senhor A família Vivendo com o compromisso O grande amor de Cristo Eu preciso De ti De amigna De amigna Desprezando És para mim De amigna Vamos aplaudindo Bem-vindo A família De Deus Aleluia De amigna 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 De amigna